Oi, sonhas mirabolantes, tudo bem com vocês? Sandra Brito aqui de novo. Amores, hoje venho com um videozinho para a nossa playlist de identificação. Foi a pedido de uma seguidora que me pediu para falar sobre Crassula Falcata. Aí, gente, vamos começar. Crassula Falcata é essa menina aqui. Ela tem duas versões, a da folha estreita, que é essa, e tem essa da folha larga. Estão vendo? Particularidade dessa menina, a ferrugem adora ela. Olha, cadê? Estão vendo essas pontinhas? Essas pintinhas? Isso aí é ferrugem, gente. É um fungo que ataca nossas plantas. O centro dela já tá saudável, que assim que eu percebi que ela tava com fungos, eu comecei a aplicar o fungicida e ela já tá melhorando. Vocês podem ver o centro dela aí, que já tá curadinho. Aí, como fazer mudas? Gente, ela pode ser feita as mudas por decapitação. Vou mostrar aqui o exemplo para vocês. Essa aqui foi decapitada há um certo tempo. Vou mostrar onde foi o corte. Ó, o corte foi feito bem aqui e ela tem aqui uma, duas, três, quatro mudas. O que que eu vou fazer aqui agora? Primeiro eu vou tirar as folhas, que eu vou tentar mudar outra vez pelas folhas. Vou tirar as folhas que sobrou nela, que eu não tirei quando eu decapitei. Se vocês prestarem atenção, olha aqui, ó, o bebezinho saiu bem no pezinho da folha. Primeiro eu vou tirar a folha, que pode ser que a gente consiga mais bebezinhos dessa folha, gente. Por isso eu tô tirando. Vamos lá. Um bebezinho já soltou aqui. Não é isso não. Esse aqui já tem até raiz, olha. Ele já tava pedindo pra ser replantado. Já tem até raiz. Vou tirar o outro. E o último, que tá aqui. Sobrou só o caule. Esse caule, depois eu vou enterrar ele lá no quintal. Quem sabe sai mais alguma coisa de aí depois, que às vezes acontece, viu, gente? Vou pegar o substrato. Como o meu potinho é grande, eu tô sem pote pequeno, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todas elas aqui. Assim. Se eu quiser tirar mais alguma folhinha aqui pra brotar, podia tirar, mas nesse caso aqui eu não vou tirar, não. Vou colocar as quatro aí. E vou posar aqui as folhinhas. E quem sabe elas brotam. Se não brotar, tá valendo também. Tão vendo? A minha da folha larga, eu vou replantar ela, porque eu tô achando ela meia desnutrida, meia feinha, demorando crescer. Eu tenho a impressão que esse pote já está pequeno pra ela. Vou colocar ela no pote maior. E vamos replantar. Gente, eu tenho ela a meia sombra, eu tenho ela sol pleno, sol e chuva. Tenho ela em vários climas aqui em casa e todos os lugares ela vai bem. As minhas nunca deram flor, gente, não sei porquê, mas elas não quiseram me dar flor ainda, flores. Quando ela floresce, é um buquêzinho redondo, fica um buquê desse tamanho, assim, a coisa mais linda, gente. Mais ou menos desse tamanho, né? Pelo que eu vejo de fotos dos outros, assim, ao vivo e a cores, eu nunca vi a flor dela. Já replantei. E agora eu vou mostrar pra vocês as mudinhas que eu tenho aqui, que foi feita por folha. Dessa folha aqui, deixa eu, não trouxe nenhuma ferramenta aqui pra... Dessa folha nasceu, ó, soltou a folha. Três bebês, ó, tem um bem pequenininho aqui, esse e esse. Que vamos replantar agora também. Aquele vasinho já tá meio cheio. Então, vou pegar outro. E da mesma forma... Gente, demorou bastante, viu? Foi bem lenta pra folha brotar. Eu já ouvi rumores por aí de que não se faz muda dela por folha. Vocês não se preocupem que faz sim. Claro que nem tudo é sucesso, né, gente? Vocês podem pôr uma folhinha pra brotar aqui num brote e tal. Mas isso não quer dizer... Aqui tem quatro, aqui tem duas. Eu vou tirar uma daqui pra ficar três em cada uma. Aí, vocês podem tentar porque tem possibilidade, sim, da folha brotar. Só é lento, né? Essas aqui, a folha já sumiu. Mas também, a folha já secou completamente. Essa aqui foi de um pedaço só da folha, gente. Que brotou esses três bebezinhos aí. Que eu vou procurar depois um potinho menor pra colocar eles. Vocês gostaram de conhecer a crássula falcata? As duas versões dela. Como fazer muda por decapitação e como fazer muda por folha. Acertar aqui. A folha é só deixar assim, solta em cima do substrato, viu, gente? Foi assim que eu fiz. É tudo que a Sandra Brito tem pra hoje. Minha amiga, desculpa a demora, você que me pediu pra falar sobre ela. É que eu tava esperando os bebês chegarem ao ponto de replantar. Pra mim fazer, né, o resultado também da brotação das folhas. Amores, ó. Beijocas com a unha cheia de terra. Pega aí, pega aí. Quem pegou a beijoca? Quem pegou? Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí.